A oração por Santo Afonso de Ligório Conclusão parte 11 A graça da oração é concedida a todos. A intenção da obra A intenção que tive em escrever esta obra não foi outra senão a de bem dizer a providência e bondade de Deus e de socorrer os pecadores, a fim de não se entregarem ao desespero, julgando-se privados da graça e também para afastar toda desculpa, quando vierem dizer que não tem força para resistir aos assaltos da paixão e do inferno. Mostrei que dentre o que se perdem, nenhum se perde por causa do pecado original de Adão, mas por própria culpa, pois que Deus a ninguém nega a graça da oração. Com ela obtém-se de Deus o auxílio para vencer toda a concupiscência e toda a tentação. De resto, o meu principal ínteto foi insinuar a todos o uso deste poderosíssimo e necessário meio da oração, para que se aplique cada um a oração com grande diligência e fervor, desejando seriamente alcançar a vida eterna. São tantas as almas que perdem a graça divina e continuam a viver no pecado e, por fim, se condenam, porque não rezaram e não recorreram a Deus para obter o auxílio. E o pior ainda é, não posso deixar de o repetir, que poucos pregadores e poucos confessores se esforçam por aconselhar a seus ouvintes ou penitentes o uso da oração, sem a qual é impossível observar os divinos preceitos e obter a perseverança na graça divina. Digo e repito E repetirei sempre, enquanto tiver a vida, que toda a nossa salvação está na oração. Por isso, todos os escritores em seus livros, todos os oradores sagrados em suas prédicas, todos os confessores na administração do sacramento da penitência, nada deveriam inculcar com maior energia do que a obrigação de rezar sempre. Deveriam admoestar e exclamar continuamente e dizer Rezai, rezai e não deixeis de rezar, porque se rezardes, será certa a vossa condenação. Assim, deveriam fazer todos os pregadores e diretores, pois que na teologia católica, nenhuma dúvida há desta verdade. Quem ora obtém as graças e se salva, mas são pouquíssimos os que assim praticam, e por isso, tão poucos se salvam. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós.